Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo por cá com mais um vídeo galera E hoje nós vamos enfrentar esse maiaiá aqui ó Esperando aquela mata ali Por ali já tem um plantio de cacau que eu sempre gravo pra vocês E a gente vai aprontar essa terra aqui ó Nós vamos meter macho, o dia hoje tá nublado Olha o Gês aí ó, minha parceira E é isso aí, galera esse vídeo aqui é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês aqui o furador de chão aí ó Da marca branco, não tô ganhando nada mas vou falar Aqui tá a gasolina, aqui tá o óleo dois tempos que a gente vai usar Aqui tá a medidazinha e aqui tá a pua Aqui ó, a pua não, a broca né Essa broca aqui é de 30 ó Pichão, é uma amostra, entendeu Aqui tem uma travazinha aqui que é pra gente fixar ali no motor Aí ó, e aqui tá o motor galera, tá meio sujo aí Não vai mostrar funcionando ele ali Eu vou botar logo essa broca ali Toma aqui Gês, minha cinegrafista Tem uma noz aí pra galera Aqui galera, aqui tem um buraco aqui ó Aí essa trava vai aqui ó Só encaixar aqui ó Aqui ó Passou Aí ó Aí você vem com a trava Coloca aqui ó Coloca aqui ó Aí Tá vendo como é que ele fica? Já fica aqui ó Aí Agora nós vamos preparar a gasolina A gente vai temperar aqui um leito Tem gente que usa Comum galera, eu tô usando Aditivada Tá vendo Tá vendo Tá vendo Uma litra já Toma um pouco Mas aí é da uma litra não Tá começando a chover galera Tá bom aqui Deixa eu ter uma litra Agora Tampar aqui Vou mostrar pra vocês A medida que eu uso aqui Nesse vasinho Aqui já tem a medida aqui ó 40 ml De óleo dois tempos Que esse motor ele usa Usa misturado Cadê a marquinha? Aí Aí ó Agora Deixa eu misturar aqui ó Aí ó Antes de sacudir Um pouquinho aqui dentro Tá limpar o vaso né? Agora só sacudir Tomara que não Não chove mais né galera Se não vai empatar A gente Furar aí Tá pronto? Aqui já tá pronto Tampo aqui também Vamos guardar logo isso aqui né Peraí Deixa eu abrir o fundo do carro Então é precisar do... Ah não Achei que você ia precisar do funil Mas não ia precisar não Do funil? Não Agora galera Vou mostrar A minha luvinha aqui De motoqueiro Dá pra mandar mão Não se protege lá Essas coisas não Mas Dá mais um Um ar de segurança Mande uns espinhos Tem que ir lá buscar o negócio Se inscreve aí galera No canal Essa é dica de ouro aqui Pra você que Tem vontade de comprar um motor desse Aí aqui galera É o seguinte Filma aí Giz Vamos fazer o funcionamento dele Tem Tem tempão que a gente não liga Aí aqui Eu não gosto de completar tudo não Entendeu? Botar só um tanto Que dê pra Pra trabalhar um pouco Entendeu? Aí ó Botar meio litro Você sabe Quanto litro pra furar um buraco? Não Sabe a base? Tá bom ainda Tá Tá bom Mais de meio litro um pouquinho Se eu sei Rapaz Eu sei que fura Fura muito hein Eu sei que é econômico galera Deve furar mais de um cem buraco No final a gente Mas a gente nunca fez a base Mas é bastante econômico Depois a gente vai dizer Quanto que a gente gastou aqui E o tatuado de buraco Que a gente conseguiu furar Porque ele varia muito né Lugar ruim de furar Tem que Tá coisando Aqui galera Eu vou ensinar vocês Furar ele Tá cheio de pó Calcate Filma aqui gente Aqui galera Tem um Tem um pitorzinho aqui Tá vendo? Aqui é que nem um motosserra Você apoia aqui O acelerador embaixo aqui Tá vendo? Acelera aqui E aqui é o Startzinho Aí o segredo Tá aqui ó Como o carburador Tá seco Aí você vem E aperta aqui Essa bolotinha aqui Até a gasolina Passar aqui Pro carburador Entendeu? Aqui é o afogador Aí aqui você aperta Ó Ó Tá vindo Aí Passou Tá vendo? Ó Encheu Aí é que agora Você puxa o afogador Aqui ó Aí você vai dar A primeira partida Você muda de posição Aqui E fogo na baiuca Ó Já deu sinal de vida Deu Muito tempo parado Galera Curar 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 Funciona? Mais pena Curar Tá filmando? Curar Curar Que isso aqui é bom Agora você tem que Debrar as câmeras Vim 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 Deixa ele esquentar Um pouquinho Aí aqui ó Aí aqui você não pode acelerar Com ele Aqui no chão não Tem que fazer assim ó Curar Com ele no chão Pra cacete É Às vezes você esquente ele Sem a rua É A minha Vai Vim Vim A minha Vai Vim 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 Então galera A gente tava tentando furar ali Eu já furei dois aqui Três Mas agora eu vou fazer o vídeo pra vocês Voltando aí Porque O motor ele deu um probleminha aqui Entendeu? Tá surpresa? É, tá bom Ele deu um probleminha aí galera Mostra aqui gente Como ele ficou muito tempo sem usar galera Essas mangueiras aqui ressecou e quebrou Aí eu encerrei o vídeo Fiz uma gambiarra aqui Ficou um pouco de tempo parado o motor Essa mangueira aqui suga gasolina Daqui do tanque Aí chegar na rua Eu vou trocar Quanto segundo a gente demora Para procurar um buraco Lembrando que é que tá duro Eu vou trocar um buraco Lembrando galera Que aqui tá duro, entendeu Mas é aquilo que eu falei pra vocês Você tem que ter braço Pra segurar Terra arada Você vê que faltou fôlego agora Mas terra arada Eta que chega a chupa Agora barro duro Que nem esse aqui tá apilado Você tem dificuldade Ainda mais se você encontra a raiz Mas olha a fundura Ele mesmo cava Ele mesmo já tira a terra Mas eu peguei um lugar duro Aqui Mas tem lugar mais mole Que ele entra que você nem percebe Valeu É nós, tamo junto Olha só O Deraldo agora tá Jogando calcário Aqui ó Tá ficando branquinha Aqui ó E aí galera Beleza Pessoal Jogamos Cavamos hoje 100 buracos Mais de 100 né Mais de 100 buracos E Aqui é banana e cacau galera E agora eu já tô jogando 50 gramas De calcário Em cada buraco Eu falei pra vocês que eu ia filmar passo a passo aí Aí vocês deixam nos comentários aí Eu não vou adubar Depois eu Acho que tá feio que eu faço a correção no solo todo Mas por enquanto só Onde eu vou plantar aqui Melhor Onde é que sim Pau retado galera Também é tão fácil não Ainda ficou uma parte sem cavar né Ficou uma parte sem cavar mas Mas sem ainda Se o motor não tivesse estado Pau venho A gente ia cavar mais Quem era Aí o motor quebrou a mangueira Foi umas duas horas a gente consertando Até descobrir o que foi né Uhum Isso Porque tentou descobrir Buscar mais ali Pra Mas não mais galera É isso Deixa seu like aí Seu comentário aí Essa é a forma que a gente vai tá plantando né A gente já cavou o buraco É 30 por 40 Na hora de eu plantar Eu vou rebentar mais a lateral E Pra ficar 40 por 40 Mas Se quiser Se não quiser Não tem necessidade Entendeu Aí aqui Deixar descansando aí Um tempinho aí Deixar aí uns 30 dias aí Aí depois eu Eu venho com outro processo aí Até fazer o plantio E vocês vão Acompanhar ainda Devagarzinho Valeu É nóis E aí Obrigado.